Fala galera, bem-vindos ao Botão Massa Pera. Gente, olha aqui, temos uma convidada especial no programa. Muito especial, né gente? Podem chamar de Jozinha. Jozinha? É, Jozinha. Por que você não trouxe teu pai? Por que ele tá falando que não veio? Não quis, né? Ai, meu pai é assim, é mais bicho do mato, vamos dizer assim, né? Mas assim, ele se solta com a gente. Ele, na verdade, não gosta de incomodar. Gente, fica parecendo... Não, ele gosta de parecer assim, ele vive no jeito de vocês. Mas é que ele não gosta de incomodar. Ah, não, é muita gente. Aí ele acaba esperando a gente em algum lugar. O negócio é o seguinte, meninas maravilhosas. Qual que te dá mais trabalho das duas? Ah, nenhuma. Tipo, trabalho, trabalho. E a Emanuele, normalmente, que é a mais atrasada. Tem que dar mais trabalho pra elas, né? É, é verdade. Tem que dar mais trabalho pra elas. É verdade. Ela é mais atrasada? Ela é mais atrasada em tudo. Tipo, ah, você tá na porta do elevador e... Cadê a Emanuele? Pera aí, vou fazer xixi. Pera aí, eu esqueci a máscara. Aí você tem que falar esperando. Mas, normalmente, é ela que é a mais atrasada. É ela. E quem que dá mais trabalho? Elas ou a mais velha? Não, a minha mais velha não me deu trabalho nenhum. Glória a Deus. Ela também já foi embora de casa, né? Na nossa idade, quando a Maria tinha... Não. Nunca me deu trabalho. A gente deu mais? Pera? Não é trabalho, assim. É porque, tipo, eu não... Elas não me dão preocupação nenhuma. Porque eu sei onde elas estão. Aham. Sei. Eu sei. A gente tem uma relação de mãe e filha... Ah, tá ligada. Não sei. A gente tem uma relação de mãe e filha e é muito legal, assim. Muito boa. Mas, a qualquer carinha, minha mãe já tá... Não se podia namorar, né Nicole? Mas, calma. O teu... Aquele ex de um ano e pouco que ela não gostou? É. O único namorado que alguém gostou de ser velha. Você não gostava dele desde o início? Olhei pra ele, assim... Não é pra minha filha. Não é pra minha filha. Falei pra ela, assim, filha, não... Falei, vou deixar você namorar, mãe. Não vai dar certo. Como é que a mãe vai deixar? Como é que a mamãe hoje em dia fala não? Não tem como. Não tem, né? Aí as pessoas... Você não acha que é pior se fala a mão? Lógico que é. Aí ela vai fazer escondido? Faz escondido. E as pessoas também insistem em colocar isso. Nossa, porque as filhas namoram com 200. Gente, eu... É. Eu, tipo... É, 12, 300. Eu aprendi muito... Tipo, eu, querendo ou não, foi um aprendizado meu namoro. Um ano e pouco. Tipo, foi um aprendizado. Qualquer coisa é um aprendizado, né? E hoje ela viu que, nossa, namoro hoje na vida delas atrapalha. Não vai agregar. É isso. Elas tem outros projetos muito maiores do que se envolver com um namorado. É, verdade. Até, inclusive, a Emanuele, o namoro da Emanuele, ela terminou devido a isso. Ela falou, mãe, não dá. Alguma coisa eu vou deixar a desejada. Na verdade, já estava, né? Já estava começando a desejada. Ou era eu que estava mal. Ou era meu relacionamento. Ou era meu trabalho. E assim... E aí, pô? O que você acha dos gêmeos? Na vida. Você gosta? Eu shippo. Eu também. Você shippa? Você é amiga da mãe deles? Sim. Você conhece elas? Nós passamos uma semana juntos. Uma semana dentro da mesma casa, quando a mãe, o pai e o meu esposo... Os pais dele também? São casados também? Sim. Muita gente boa. Muita. E você shippa eles? Eu shippo. Se um fosse dar certo, qual você acha que tem mais probabilidade de dar certo? Ela com o dela ou ela com o dela? Acho que ela é uma amiga. Não. Nada a ver. Nada a ver. É a pessoa mais tranquila, Jaime. Ela é mais emocionada. Nada a ver, nada a ver. Ela é mais emocionada? É. Mais gada, né? Como você já estava falando antes, entendeu? Mas não tem nada a ver. Ninguém vai namorar aqui, não. Você apaixona mais fácil, né filha? A mais velha namora? Casada. 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 Ô, gente! Quantos anos ela tem? 21? A minha filha começou a namorar com 13 anos. E casou com o mesmo namorado? Casou com o mesmo namorado. Do mesmo rapaz. Nove anos já. É, dez. Eu estou chocado. Mas não tem filho? Não. Tem que pegar um pouco você vai ser vó? Já, já. É porque ela não quer, já. Eu quero. Você quer? Eu já queria um netinho, mas ela falou que agora não. Cala a boca, Joyce. 41 anos vó, pra eu curtir, pra eu levar minha netinha pra balada. Tá falando? Você tá falando? Me conta aqui uma coisa, você tá com o pai delas desde a primeira filha com 21? Eu tive a primeira filha com 19. Faz 23 anos. A primeira filha com 19? É, faz 23 anos que eu... Com 19 anos você já... Não, então você tá com desde... A gente foi morar junto com 18. Eu tinha 18 e ele tinha 23. Você nunca teve namorado antes dele? Tive. Ela quase casou, né mãe? É verdade, quase casei. Você quase casou? Porque naquela época era tudo diferente, né? Eu noivei, acho que com 16 anos. Mas daí não deu certo. Num acaso da vida, encontrei ele e... Deu certo. Também, 23 anos juntos. Que coisa gostosa. Bastante, né? Meu Deus. Eu não vou me aguentar quando tiver 23 anos a desistir de mim. Tá, mas bom. Não me aguento nada. Ah, mas quando a gente, tipo... Ah, é porque agora a gente trabalha... Juntos? 24 horas, somos nós quatro. Como é que você faz pra esconder as coisas dele na hora que você quer? Esconder? Dele, por exemplo. Você consegue as suas amigas escondidas. Não, mas não sai escondida. Nem eu nem ele. Todo mundo sabe de tudo. Avisa. Não sai. Mas às vezes você não quer ficar sozinha no teu quarto, pelo amor de Deus? Quero, mas assim... Ó, agora é o meu momento. Eu vou assistir minha TV lá e você fica aqui. Vocês assistem a mesma coisa ou não? Normalmente sim. Eles são muito juntos. É. Chocado. Ele gosta muito de jogar sinuca. Então uma vez por semana ele quer ir jogar sinuquinha dele. Mas ele quer que vá com ele. Ele gosta de me acompanhar com ele. Ah não, gente! Pelo amor de Deus, para! É verdade. Ele não pode sozinho com os amigos tomando uma cerveja? Ele pode, mas ele fica me convidando pra eles juntos. Tá, me conta aqui uma coisa. E você não dá uma fustadinha no celular mesmo? Hoje não. Já fiz muito. Não, a minha mãe era surtada, tá? Eu era. Tipo, a minha mãe era louca, a minha mãe era bem doida. Aí fala que eu sou ciumenta aí da onde eu puxei na minha mãe. Doidona. A minha mãe tinha dó do meu ex. Você vestia? Do meu ex, né? Olhava até a conta do celular, irmão. Mas eu senti, tipo... Mentira. Eu era surtada. É que eu chego na época da vida que não tem mais graça. É. Olhar o celular do homem. Ele já tá há tantos anos juntos, sabe? Você acha que não tem mais? Não tem porquê, né? Eu falo que se ele fizer alguma coisa, ele aprontar alguma coisa, Ele que vai perder, não sou eu. Ele não mexe no teu? De vez em quando, ele mexe. Ladrão! É? Hum, o que você tá conversando? Mas é pouquíssimo, tipo... Não tem. Chocada. Se vocês deram agora, na hora de ir embora, eu falo assim, você não vai acreditar. O Matheus fez eu beijando não sei quem pro vídeo e a gente achou engraçado, eu beijei. O que ele faz com você? Ah, não. Aí ele vai ficar pra ver. Aí ele vai ficar bravo. Porque ele é muito ciumento. Muito ciumento. Fala depois de conta que ele falou. Tem mais gente a te falar. É um grato mesmo. Eu vou fazer de conta, aí as meninas começam a gravar e eu falo... Você grava e me manda esse vídeo? Eu gravo, gravo. Eu mando e mando pra você. Aí você fala assim, não, mas não foi beijo, mas foi um selinho. Foi de amigo. Você e quem? O que a gente podia falar? Um bonitão. Ele não conhece. Ele não conhece. Meu pai não conhece ninguém na internet. Ai, não, mas ele conhece, vamos lá. Ele vai ficar muito famoso. Alguém, tipo o quê? Alguém famoso aí que as pessoas mais velhas conhecem? Assim, de novela que é bonitão assim. Ai, gente, como é que é o nome daquele... Quem que vai saber? O que eu acho bonito? Kauan. Kauan? É. Ai, meu Deus do céu. Kauan, é. Mas ele vai saber quem é Kauan? Sabe, ele sabe. Caio Cassio, ele sabe quem é? É, Caio Cassio. Ele sabe? Isso, eu vou falar que tava lá. Mas você não vai acreditar, o Caio Cassio tava lá. Eu tive que beijar ele. E aí, na brincadeira, tipo, era uma prenda. Alguém tinha que beijar por as meninas serem muito novas. Eu falei, não, então eu vou. Ai, então eu vou. Porque senão você sabe que o povo da internet ia pegar no pé. E aí, você beijou. Ai, eu beijei pra pagar a prenda delas. Foi de uma treta. Fechou. Fechou. Sabe o que é o Caio Cassio bravo? Não. Fica loucão de bravo. Você não fez isso, né? Tá me zoando. Você tá me zoando, Efaz. Vem pra falar assim. Fala assim, pai, mas o povo da cidade nem vai falar nada. Deixa. O brinco é esse. É? Ninguém vai ver. O menino sabe que é minha mãe. Você não vai esquecer de me mandar esse vídeo? Não, eu vou te mandar. Eu vou te mandar real. Hoje. Hoje. Fechado. Fechado. Dando certo de gravar, a gente já manda. Mas menina... Adivinha quem tava lá? Chuta quem tava lá. Que? A chuta quem tava lá. Caio Cassio. Caio Cassio. Tava ali na casa dele. Agora. Gravando. 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 E gravamos com a gente. Aí, tava lá gravando o vídeo lá... Acredita que ele queria que a gente desse um selinho no Caio Cassio? É. Daí a gente falou que não, né? Não. Mas daí eu dei no lugar dela. Ele perguntou... Ah, é um desafio, não sei o que. Porque eu tava gravando junto. Porque ele me convidou pra eu gravar o vídeo. Daí era um desafio, tinha que dar um selinho no Caio Cassio. Daí eu... Tem que ter um selinho no Caio Cassio. É verdade. E aí Uh? 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 U? Uh? Uh? Tchau, tchau.